Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, o melhor canal do YouTube. Quem disse minha mãe? Então, gente, como vocês puderem ter visto no vídeo, hoje eu trago aqui pra vocês a Barbie Daphne, Daphne Blaine, não, Blaine, isso, Daphne Blaine, a Daphne do Scooby-Doo, com certeza vocês conhecem ela, né, lógico. A gente pensa uma apresentação. E me olhando, gravando esse vídeo, nesse exato momento agora, eu coloquei essa blusinha roxa, né, pra fazer alguma alusão, assim, a personagem, ah, eu quero ficar muito Daphne e tal, não sei o quê. Assim, tudo bem, né? Eu tentei, tentei. Queria até colocar um negócio no pescoço, mas não achei. Mas me olhando aqui agora no vídeo, eu mirei na Daphne e acertei em quem? Mas sei lá, eu já vesti tanto, porque eu tô... laranja, radioativa, isso daqui foi um... um bronze que eu fiz. É, pra vocês verem, né, como que é a vida, tipo assim, você acerta de uma personagem, quer dizer, você mira uma personagem, acerta em outra, mas é a vida. Então, gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, continuem aqui pra você ver esse unboxing valadeiro dessa barba, belíssima, belíssima, belíssima. E vamos lá. Ai, gente, é também uma coisa super importante. Não, eu acho que todo vídeo eu pego e falo que é uma coisa super importante, mas agora é real. Esse vídeo tá sendo gravado no dia 9 de novembro, e no dia 10 de novembro é necessário. Então, falando, dê isso de presente, que eu vou postar no dia 10 de novembro, né, caso maninho. Então, dê isso de presente, pelo menos uma curtida, um comentário, uma inscrição. Não é nada, gente, é de graça. Por favor, apoie esse travesti local lá e apoie. Por pena, porque, nossa, tô numa situação que malada. Tô quase situação de barril, gente. Então, gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, fiquem aí pra você ver o unboxing dessa barba belíssima, que parece comigo. Para de ser doida! Vamos lá, gente, logo. Vai, Estela. Ai, tinha que ter um poder igual dela. Vamos ter que começar pelo review aqui, começando pela caixa. A caixa, então, não liga pra minha caixa não, que ela tá muito julhadinha, né, porque, afinal de contas, essa boneca tem mais de 20 anos. 20 ou 21 anos, que ela é de 2002 ou de 2001. Então, dê esse desconto. Aqui na parte de frente, podemos ver uma coisa super legal, o nome do Scooby-Doo, aqui. Aqui na parte inferior da caixa, podemos ver o logo da Barbie, algumas coisas lá escritas, advertência, como eles sempre colocavam lá. E também aqui do outro lado. Do outro lado, podemos ver o quê? Tipo, só advertência, selo de metro e tal. Os normais, se vocês gostam de ver todos os detalhes aqui, vocês podem estar dando um print, vocês poderão ver todos os... A informação, essa aqui fala que a boneca tem 29 centímetros, e não, não, não. Várias palavras. Ela foi fabricada na Indonésia. Ela é indonesiana. No outro lado eu tenho uma ilustração Assim, verde Que é tipo uma ilusão de De um De um balado Um tijolo verde Não é Na parte de trás, na parte de trás É a coisa mais bonita aqui dessa boneca Porque tem a A foto dela Junto com o Scooby E uma foto lá do filme Não querendo não, como que eu falo Essa Barbie foi inspirada No filme Do live action Do Scooby-Doo, que pra mim é um dos melhores Feitos até hoje Em termos de figurino História, apesar que Ai, nossa, como deu um mundo, foi maravilhoso Então vamos lá Essa foi a caixa Então vamos pro próximo passo Ai, será que eu vou ter que tirar Da caixa Botei, né Vamos lá Vamos lá Ela lá já fora da caixa Vamos aqui ver Olha só o Scoobyzinho Que lá vem dentro Muito bonitinho Por sinal Esse daqui é tipo papelão Só não é uma coisa que eu não gostei Achei muito vagabundinho Poderia ser um plástico Mas o bonequinho é muito fofinho Bem feitinho Ah, não gostei desse balado aqui não Mas eu não tenho que gostar Eles fizeram assim do mesmo jeito Ela vem também com esse laptopzinho Ó, tão vendo Escrito Scooby-Doo Abre e fecha Acho que não tem A bolseta dela Ó, que close Bem legalzinha Vem também uma camerazinha E uma lanterninha E essa é ela fora da caixa Gente Perfeita Não tem o que dizer Dessa boneca Aqui vocês podem ver O óculos dela, né Que ela vem como Primeira parte De acessórios Ai, esse face molde Gente Dos sonhos Com certeza deve ser o New Generation Girls Que era usado na época E o que falar também, gente Desse cabelo Gente O cabelo dela é lindo Super macio Super longo O cabelo dela é na cintura Nessa cor meio loiro Meio mel Meio ruivo Muito linda E muito macio Por sinal, gente Perfeita Agora falando do rosto A maquiagem dela É linda Ela tem uma sombrazinha No tom de azul Os óleos dela São castanhos Os sobrancelhos dela Fina Mas super bem detalhada E também mais Ah, o batom dela, gente O batom dela É o rosa E tem um sobreado rosa Assim Tem um contorno rosa A roupa dela É super detalhada, gente Ela vem com esse sobretudo Com esse casaco Com o vestido embaixo Esse lencinho no pescoço Ambos super detalhados, gente Super bem feitos Vocês podem estar olhando Pelo acabamento, né, gente A peça é rosa choque E o acabamento é linha preta Como se chama Todos os pontos de articulação São aqui na cabeça Vocês podem estar E dar uma olhada No bracinho dela Que vai pra frente Vai pra trás Tem a babado normal E também podemos ver O que, gente Podemos ver o que Ah, a perninha dela São de clique Aquela perninha de borrachinha Que tem uns babadinhos Na frente Que nós amamos 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 E somos cadelinhas da Barbie Por conta disso E o que falar também Ah, da bota dela A bota dela É muito babadeira A bota dela É muito babado E é o plástico bom Oi, gente É nesse climinha de despedida Que eu vou estar aqui Me despedindo de vocês Eu, a Daphne E o Scooby Gostaria também Agradecer imensamente A todos os 65 inscritos Que estão inscritos Aqui no meu canal Muito obrigada a vocês Vocês estão sendo Como que eu posso falar? Ah, eu acho que é a motivação Pra eu continuar Além de eu estar gostando muito De estar fazendo esses vídeos Pra vocês Porque eu amo a Barbie Muito fã E a gente tem que passar O evangelho da Barbie Pra frente, né? Claro Ah, enfim, gente Estou muito feliz Imensamente grata De ter todos vocês Aqui comigo Muito obrigada Desse climazinho aqui Eu vou estar indo embora Me preparando Pra um outro vídeo Ah, e mais importante, gente Por favor Não se esqueçam Por favor, gente Me dê esse presente Feliz aniversário De se inscrever Comentar Continuar, gente Apoião pra vestir local Continuar fazendo vídeo Pra vocês Viu? Ai Então vamos lá, gente Muito obrigada E mais uma vez Se sintam abraçados Se sintam beijados Se sintam cheirados Por mim, viu? Eu sei que Ó, a água tá passando aí, ó O poder Então, gente Beijos e até logo Tchau Até o próximo vídeo Tchau